Hoje eu converso com o grande mestre Giovanni Vescovi, que foi durante muitos anos o número um do xadrez brasileiro. E agora, se bem que um pouco afastado dos tabuleiros, o Giovanni ainda continua com uma enorme força prática, como nós estamos presenciando aqui durante os Jogos Abertos. Obrigado aí, Giovanni, por conversar com a gente. Para começar, me diz por que você está aí um pouco afastado, você realmente foi por outros rumos ou você ainda vai voltar para o xadrez? Bem, obrigado pelo convite, Rafael. É sempre legal estar falando com o pessoal do xadrez. De uns tempos para cá, eu sentia que o meu nível de jogo, embora eu estivesse satisfeito, para fazer alguns avanços, seriam exigidos muitos esforços e o nível competitivo é difícil, nunca é uma garantia de sucesso. E em termos de resultados, eu também já tinha conquistado bastante coisa. Então, eu estava mais interessado em buscar outros desafios. E aí eu dei uma guinada meio na minha carreira. Mas o xadrez continua sendo uma paixão. Então, quando eu consigo algum tempo, eu dou uma acompanhada, vejo o que está acontecendo, meus filhos jogam. E eu pretendo voltar a jogar um pouco mais e tudo, mas provavelmente esse momento vai demorar um pouco ainda. Eu preciso fazer bastante coisa nas minhas novas atividades. E aí, mais para frente, quem sabe eu tenho mais tempo para planejar uns torneios na Europa, alguma coisa assim, mas com um foco bem diferente. Nós acompanhamos aí pelo Facebook, que saiu uma matéria com você, e pelo que a gente viu lá, você agora trabalha no mercado financeiro, é isso? Conta um pouco aí da sua atual atividade para a gente. Então, eu, minha formação acadêmica é direito, mas eu advoguei por uns cinco anos, junto com o período em que eu jogava mais competitivamente. Mas eu não me identifiquei muito com o direito e aí eu resolvi investir na carreira, no mercado financeiro, na parte de investimentos, e acabei me preparando, estudando, tirando as certificações. Foi um desafio bem grande, porque é algo que você demanda um conhecimento técnico, mas eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, acho que me identifiquei bem com essa nova iniciativa, e tem muito de xadrez, se você olhar alguns paralelos. Na área que eu trabalho, só para esclarecer, eu fico na área de research do Itaú, eu faço análise de investimentos, basicamente, eu sou especialista pela cobertura de fundos imobiliários do banco e faço a parte de estratégia. Então, eu trago recomendações para os clientes no sentido de compra e venda de ações, ações que são negociadas na Bolsa. Meu foco tem sido esse, nesses últimos dois anos, esse último ano e meio. Então, você diria que, de uma certa maneira, o xadrez ainda te ajuda nessa sua atividade hoje. Imagino que você tenha que ter muitas estratégias, vislumbrar o futuro, todo esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, não tem uma ligação direta. Eu acho que a experiência que eu tive com jogar xadrez, competir e saber analisar as posições que a gente tem no tabuleiro o tempo todo, me ajudam, de uma certa forma, na atividade que eu faço, porque você tem que ficar sempre projetando cenários, criando expectativas, o que deve acontecer com os papéis, com o mercado, com o cenário macroeconômico brasileiro, fora. Tudo, são muitas variáveis que acabam resultando no movimento dos preços das ações. Então, eu sinto que, às vezes, a gente tem alguma aparente oportunidade e o xadrez, eu acabo sentindo que eu tenho um pouco mais daquela sensação, poxa, será que está fácil mesmo? É aquela história, será que está tão, tem uma posição, ganha, é passo de ganhar ou eu vou tomar uma rasteira em algum lugar, algum golpe que eu não estou vendo? Então, o xadrez também ajuda muito na formação da pessoa, porque eu sempre fui muito acostumado, como todos nós, a estudar bastante, se dedicar, aprofundar nos assuntos. Então, me dá uma facilidade trabalhar onde eu trabalho, é uma área que tem que ter muito estudo, muita pesquisa, e isso daí tem um pouco a ver com a nossa atividade como jogador. E você continua acompanhando os torneios de xadrez, ou você vê partidas, você ainda tem alguma atividade, ou joga ping na internet, alguma relação com o xadrez? Cara, bem pouco, sabe? Infelizmente, não sobra muito tempo no dia a dia. Porque o ritmo de trabalho é relativamente extenso, lá eu entro cedo, acabo saindo tarde, tem muita coisa para acompanhar e tem muita coisa para estudar, tirar certificações, desenvolver produtos novos para o banco. E agora, na parte do tempo livre, eu acabo querendo ficar mais com a família, jogar uma bola, tentar fazer alguma atividade física mais intensa. E você que foi para um outro ramo de atividade, eu vou te fazer uma pergunta relacionada ao xadrez brasileiro, porque de repente você viu oportunidades de crescimento profissional maior em uma outra esfera. E o que você acha do xadrez brasileiro? Você acha que, se de repente tivesse um outro tipo de apoio, mais iniciativa para os grandes mestres, para os profissionais, você teria mais chance de ter continuado na carreira de profissional de xadrez? Cara, assim, eu acho que o pessoal que joga faz muito pelo prazer, pelo desafio e para tentar superar seus objetivos. É um negócio muito mais de uma briga consigo mesmo e você tentar ver até onde você chega. Em termos profissionais, é óbvio, dá para você ter uma vida tranquila jogando profissionalmente, isso não é uma dificuldade, você não passa nenhuma dificuldade financeira, dá para ganhar algum dinheiro jogando e fazendo diversas atividades paralelas, mas quando a gente fala dos principais jogadores, o ideal seria que eles tivessem um apoio para se dedicar mais firmemente a tentar galgar posições maiores nos campeonatos internacionais, e mesmo que não tenha, tem uma agenda profissional mais forte, jogando mesmo. Só que qualquer um desses jogadores teria muito fácil um sucesso profissional muito maior em qualquer outra atividade. Vários jogadores que, às vezes, jogavam juvenis e torneios cadetes e se dedicaram por algum tempo e foram para outras atividades, a grande maioria se destacou, conseguem um sucesso em geral acima da média. Em geral, os jogadores que eu conheço, que tiveram outras atividades no direito, outro que vai ser médico, outro que vai ser economista, enfim, todos acabam indo muito bem. Alguns têm um super destaque internacional, sei lá, o Kenneth Rogoff, que é um cara que é super famoso na área de economia, foi um campeão, um grande mestre de xadrez, tem vários outros casos. Só que eu acho que acaba chegando o momento que o trade-off aí você tem que tomar decisão, porque não dá para você fazer duas coisas sempre. Então, chega um momento que você ainda pode se dedicar, mas o ideal seria que você tivesse um apoio e pudesse ter uma agenda mais competitiva e ter uma tranquilidade financeira maior. Não é nada difícil nesse sentido. Eu acho que falta isso. O que você falou faz muita lógica. Por exemplo, eu não me imagino sem ver uma partida de xadrez, até quando eu saio de férias, dificilmente eu deixo de ver. Você consegue abstrair assim ou você sente ainda aquela vontade de pegar, montar o tabuleiro, repassar uma partida? Então, eu acho que é justamente aquela questão. Quando eu estava advogando, eu sentia muito essa necessidade, porque eu não me identificava muito com o direito. Agora, no que eu estou fazendo, como eu tenho muita coisa que para mim é interessante, eu acabo ficando muito imerso naquilo que eu estou fazendo. Claro, sempre eu consigo ter um tempo, ver no chess base o que está acontecendo, acompanhar algumas... Eu não vi todas as partidas do match do Anand, mas vi algumas, entendeu? As mais críticas. Acabo vendo um ou outro match interessante, mas muito menos do que eu fazia antes. Inclusive, pegando a deixa, eu vou te perguntar sobre o match, voltando agora mais para o xadrez em si. Das partidas que você conseguiu acompanhar, o que você achou? Deu mais ou menos a lógica? Ou você esperava que o Anand pudesse colocar mais resistência? Eu achava que o Carlsen era favorito, claramente. Na minha cabeça, 2 para 1. Eu acho que era muito grande a chance dele vencer, como ele venceu. O que, na minha opinião, faltou foi um pouco de mais espírito de luta do Anand. Embora eu não ache que ele tenha... Ele estava tentando, mas faltou um pouco... Ele ser um pouco mais agressivo, escolher melhores aberturas. Eu não acho que a estratégia dele, em geral, foi muito boa contra o Carlsen, não. Ele jogou muitas posições que o Carlsen tem uma técnica... É impressionante. A primeira vitória do Carlsen, eu acho que foi a segunda partida. É espetacular a forma como ele ganha aquele final de peças maiores. Então, o Anand tinha que ir para as sicilianas, tinha que fazer outro... Era outro caminho. Mas, é assim, o fato dele ter ganho uma partida e depois... Aquele ponto crítico, óbvio, foi o cavalo por E5 que o Carlsen não viu. Nem o Carlsen, nem o Anand. Então, não dá para você, num campeonato mundial, não ver isso. E se o Anand não viu, é porque ele estava meio entregue, eu acho. Eu acho que ele tem... Realmente, concordo com você. Eu acho que ele tem um problema psicológico com o Carlsen, que é um jogador difícil para ele enfrentar. E, bom, para listar alguns dos feitos do Giovani, ele é um recordista de títulos brasileiros, com sete conquistas, é isso? Ele tem o maior rating que um brasileiro já conquistou. Enfim, ganhou torneios internacionais, ganhou um torneio de destaque em Bermuda, ganhando do Gelfand na última. E o pessoal que assiste a gente, Giovani, tem muita curiosidade de saber como que o jogador, esse progresso do enxadrista, desde o princípio... A primeira partida que eu joguei com o Giovani, eu tinha sete anos, o Giovani tinha oito. Então, a gente se conhece desde muito cedo. E as pessoas têm curiosidade para saber o que você fez para se tornar um grande mestre, um jogador dessa força. Eu acho que são algumas coisas. Primeiro, em geral, você aprende jovem. Então, quando você é criança, você tem uma facilidade muito grande para aprender as coisas. Eu gostava muito. Eu sentia, via o desafio que era o xadrez, sempre partidas interessantes, tinha muita combinação legal, tinha muita beleza. E eu curti bastante no começo. Eu era muito competitivo, gostava de jogar. Mas, assim, no caso, como que a gente acabou ficando tão bom no xadrez, olhando o universo latino-americano, eu acho que tem um fato também de a geração ter contribuído, porque o fato de a gente estar sempre competindo, principalmente eu e você nos brasileiros, e a gente ter o destaque no Mundial sempre tinha uma motivação para seguir se dedicando mais. E aí não tem muito segredo. Eu sou partidário de que você tem que estudar sozinho para melhorar. Eu acho que você... É bom ter alguma orientação, algumas aulas, pesquisar alguma coisa. Hoje na internet tem bastante coisa. Mas é só quando você pega o livro e fica ali imerso umas três, quatro horas seguidas que você consegue fazer com que a sua mente trabalhe da melhor forma. Ela vai criando lá a plasticidade dela e as coisas vão entrando, você vai tirando novas ideias. Eu acho que teve uma fase, algumas fases na minha vida. Uma, quando eu fui morar americana, que a gente chegou a estudar junto, morar junto um tempo, aquela fase foi legal porque eu comecei a anotar as partidas para o informador. Eu lembro que tinha uma partida que eu joguei em um torneio lá de bermudas, eu acho que foi uma partida bem legal com o tal Shackets, que tinha sido campeão mundial, juvenil e tudo. E aquela partida, eu acho que eu demorei uns três dias para anotar, comentar ela para o informador. Hoje eu acho que todo mundo usa muito o computador para dar o double check, ok, ajuda, mas eu acho que se você, vale muito mais você fazer o esforço sozinho do que com a máquina. É, e legal você falar que você demorou três dias, porque muita gente acha que xadrez hoje em dia você bota no computador e é um jogo fácil, você vê que precisa quebrar a cabeça. Um jogo que realmente você tem que se esforçar muito. E o Giovanni teve uma oportunidade, eu acho que ímpar, ele já treinou, foi segundo oficialmente do Anand, já analisou xadrez com o Karpov e eu acho que com o Kasparov também, se chegaram a trocar alguma ideia. Me fala aí, primeiro, desses três, o que te impressionou mais nas análises? E como que era essa experiência de conversar com essas lendas? Então, eu acho que esse que é um grande gap que a gente tem. Faz a total diferença. O caso do Karpov foi interessante, foi um caso curioso, porque a minha primeira partida como grande mestre foi contra o Karpov num Mundial de Rápidas de Capdag. E eu acabei empatando, uma partida interessante e tudo. E aí, do nada, a Deise, minha esposa, falou, poxa, convida ele para ir para o Brasil. Eu falei, nossa, quando o Karpov vai querer ir lá estudar? Eu convidei e ele aceitou, para minha surpresa. E foi muito legal, porque quando ele veio, a gente passou mais ou menos uma semana estudando juntos e fazendo algumas outras atividades. E, poxa, o cara foi o campeão do mundo, você vê como ele pensa. É o que a gente chama no mercado benchmark. Você tem uma referência de saber, pô, o que eu preciso saber para melhorar mais? E aí você vê um pouco as personalidades. Quando que ele sente o perigo, quando que ele não sente, a parte técnica. Foi muito legal, porque o Karpov gosta muito de jogar relâmpago. Então, ele me massacrava nos três, quatro primeiros dias, eu não ganhei nenhuma. Aí, no último dia que a gente, antes dele ir embora, ele já ganhava umas cinco, eu ganhava umas duas. Aí, com o Anand, depois, foi interessante, porque com o Anand, o Anand é muito mais estudioso. A gente jogou poucos pings, tipo, uns dez dias estudando juntos. E era só estudo mesmo. Ele ia aprofundar as linhas, trabalhava muito o computador, mas ele é muito rápido na análise. Então, a gente ia começar a falar, ah, vamos ver uma cheveninha. Aí, a gente indo para a academia para fazer uma ginástica de manhã, eu já comentava alguma coisa, ele estava no lance 15, eu não estava lembrando o lance 3. Aí, depois que você está há umas dez dias trabalhando com esse cara, aí você fala, pô, aí foi engraçado, porque chegou um outro grande mestre para treinar com a gente, o Daltove, e aí o Daltove vinha com uma... É, o normal, ele ia, sei lá, era o número 50 do mundo, alguma coisa assim, ele vinha com alguma ideia, aí eu já batia nele rápido, porque é a questão de você estar afiado. E com o Kasparov foi diferente. Quando o Kasparov veio ao Brasil, e foi um negócio mais legal, a gente comentou muito pouco sobre xadrez. A pauta não era muito essa. Mas, em um dos últimos dias, ele falou, pô, pega aí o tabuleiro e as peças, né? Eu falei, puta, vamos lá, beleza, né? Aí, eu indo para jogar com ele, eu cheguei e falei para mim, puta, joga sério, Giovanni, porque você, quando jogou com o Kasparov, você apanhou que nem um pato, né? Então, se concentra, joga sério, tenta, né? E aí, ele falou, não, vamos jogar, ah, que eu vou jogar com o Vachela grave, com o Short, eu tenho que fazer um warm-up aí com você. Aí, eu comecei, ele jogou uma Grunfeld, eu destruí ele em uns 20 lances. Aí, ele, já, é, essa ideia não é muito boa. Você passou para o computador essa partida? Essa eu tenho, essa eu tenho a guardar, mas, assim, é um blitz, mas de treinamento. Aí, eu ganhei a primeira, falei, puta, que animal, beleza. Aí, a segunda, ele já estava me apertando, assim, mas, daí, eu dei uma rasteira incrível e ganhei a segunda, aí, ele já montou as peças. Mas, daí, depois, acabou, a gente jogou um match de seis, foi três a três. Cada um ganhou três. Aí, eu falei, putz, aí foi quando, justamente, depois desse match, que eu falei, bem, eu acho que eu já estou satisfeito, não precisa mais jogar. E foi quando, depois disso, que eu tive a iniciativa de ir para os novos desafios, ir para o mercado financeiro. Foi interessante. Foi esse momento com o Kasparov, foi interessante também. Sim, mas você empatou de três a três o Kasparov, decidiu parar de jogar xadrez e ir para o mercado financeiro, foi isso? Depois que eu empatei, eu aprendi vendo as partidas do cara, consegui ganhar umas partidas dele, falei, pô, está ótimo, não vou conseguir mais nada que me deixe tão feliz. Mas, foi isso, são experiências que são muito importantes, porque, mesmo quando a gente vai para uma Olimpíada e troca uma ideia com um Aronian, com um Gelfand da Vida, joga um torneio mais forte, é aí que você aprende. Então, assim, não adianta você ficar só no seu universo, você tem que dar os passos fora e conversar com essas pessoas, porque você aí passa para um outro patamar. Giovanni, para encerrar a nossa conversa, vou falar uma característica que eu vejo no seu jogo e vou te perguntar o que você acha, qual a qualidade mais importante para um jogador de xadrez, dentro das muitas, que um jogador deve ter. Porque eu sempre vi em você, desde pequeno, que você é um jogador, como você falou, extremamente competitivo e é uma qualidade que eu falei para o Milos também, na minha conversa com ele, que você senta lá e você quer ganhar. Quando tem uma partida decisiva, você dá o máximo. Então, você diria que essa talvez seja uma das qualidades mais importantes para um atleta, para um xadrista, ou tem alguma outra que você acha superior? Eu acho que é uma composição de tudo. Cada um tem o seu estilo, os seus pontos fortes. Meu ponto forte, eu acho que acabava sendo um pouco esse de a construção da partida, manter uma partida tensa, ter uma luta cansativa, extenuante, o máximo que pudesse. E aí, nesse sentido, eu acabo tentando criar tensão no tabuleiro, não deixar posições muito simplificadas. Você sempre foi um jogador com muita confiança também, até por estar acostumado a jogar sempre para ganhar. Eu considero isso uma qualidade do seu jogo também. A questão da confiança vem conforme você está mais ou menos aquecido. Por exemplo, aquele mundial, o torneio de equipes, Copa do Mundo por equipes, eu no primeiro tabuleiro lá apanhando, chega uma hora que perde a confiança. Não dá, vem um bate, outro bate, outro bate, você começa a ficar assim. Mas é uma confiança que você percebe quando você está confiante ou não. Você deixa o tempo subir muito. Eu acho que a minha principal qualidade é uma parte mais técnica de buscar desequilíbrios de posições. Posições que têm algum desequilíbrio. Uma vantagem para um lado contra uma vantagem para o outro. E, no fim, a minha vantagem, eu acabo dando um jeito de compensar melhor. E, no lado ruim, a minha preparação acaba sendo fraca. E, às vezes, tem muitas posições que eu acabo levando ataque direto ao rei, que, às vezes, eu não defendo bem. Embora outras posições de defesa, eu acho que eu me defendo bem. Eu tenho um espírito de luta bastante forte. Então, eu não desisto fácil. A hora que está ruim, está ruim. Mas eu tento vender caro o ponto, entendeu? Eu acho que isso daí acaba ajudando muito. Porque, do outro lado, a pessoa se cansa. Do outro lado, acaba entregando, dando uma chance. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez o Giovanni. E desejo sorte aí no finalzinho do torneio, que está ainda bastante embolado. Valeu. Vamos lá. Boa sorte aí para o pessoal também. Boa sorte aí.